Música Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem, vem, vem Fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Inventa outra vez Vem conquistar teu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor E antes não só a nós Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem, vem Vem, vem Fazer diferente o que mais ninguém faz Mais faz parte de mim Me inventa outra vez Vem, conquistar teu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Well, oh, oh Oh, oh, oh O 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 Só eu e você Amém Venho fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Venho conquistar o mundo Dividir o que é seu Em beijos de amor Em muitas pessoas Só eu e você Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro e teu corpo E me ama como eu amo você Eu amo você Linda Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você